Beleza, galera? Se você tá procurando uma crítica sobre esse novo filme Glass Onion, que é a sequência do filme do Knives Out, que tem o protagonista, o grande protagonista, como o Ben Ayer Blank, que é o Daniel Craig, mais uma vez, não é aqui que você vai encontrar uma crítica positiva. Aqui eu vou explicar o porquê que eu não gosto do método e da maneira que é contado esses filmes do Ryan Johnson, o Knives Out, e agora a sequência Glass Onion. O primeiro filme, inegavelmente, foi um sucesso absoluto, tanto de crítica do público, de bilheteria, quando eu tava no cinema e tal, e fez com que o Ryan Johnson tivesse o poder na mão de fazer uma sequência, até mesmo de criar projetos mais futuros e tal. E aí a Netflix pegou a produção na mão dela e deu nas mãos toda a criatividade que o Ryan Johnson podia fazer. Ele já criou uma metodologia, ele criou um método fácil de se entender, que cai no gosto do público. É claro que assistir um filme fácil, de vez em quando, pra você dar umas risadas e se divertir, é gostoso e tal. Só que a maneira da proporção que é lidado pra esses dois filmes é de maneira, assim, muito absurda, de alta, com uma crítica muito alta. E eu não acho que esses filmes tenham uma qualidade tão alta assim. Praticamente nós temos, basicamente, um mesmo plot, né? Você tem um filme de mistério, na qual tem que desvendar alguns quebras-cabeças, pra saber quem é um assassino e tudo mais. É claro que o primeiro filme, acho que o motivo na qual foi dado, é um assassinato por questão de herança. Então existe uma família grande e tal. E a partir daí se constrói um mistério, a partir daí se constrói uma narrativa, na qual você vai encaixando os personagens, a interação dos personagens e tal. Eu não sou muito fã, assim, do primeiro filme, igual as pessoas amam e tal. Pra mim, você dá pra se divertir um pouquinho, mas acho que a resolução final do filme, pra mim, é decepcionante. Eu acho que fica uma preguiça de roteiro, na qual a resolução é feita através de uma fala e não muito demonstrada em ação, mostrando pro público. Mas até aí, ok, fez muito sucesso, ninguém desmerece o sucesso que fez o Knives Out. Esse filme, o que já começa não me agradando muito, é o plot inicial. Qual é o motivo na qual o filme leva a ter um mistério de um assassinato na qual o detetive do Daniel Craig tem que ir atrás desses quebras-cabeças pra saber o que tá acontecendo e achar o seu assassino. O personagem do Edward Norton chamar os amigos com um convite, com uma caixa misteriosa que vai pra uma ilha dele, porque vai desvendar um assassinato que ainda, digamos assim, não aconteceu. E a partir daí a coisa começa a se levar pra um certo motivo. O que esse filme tem de melhor do primeiro é que os personagens coadjuvantes do apoio de elenco são mais engraçados, são mais legais de se ver. Muito principalmente por causa do David Batista. Também tá mostrando bastante talento e diversidade em termos de papéis. Então o David Batista realmente, quando ele entrou na cena dele, pra querer fazer a apresentação do personagem dele, a coisa se tornou mais interessante. E você tem o personagem do Daniel Craig. Eu acho que o Daniel Craig, ele, como fez no primeiro filme, ele tira a característica dele de James Bond, então acaba se tornando mais convidativo de ver um lado diferente do Daniel Craig. Ele é um cara mais espojado, ele é um detetive mais engraçadinho, até mesmo com alguns trijeitos que realmente a gente não conhece o Daniel Craig. Daniel Craig, que pelo menos eu tenho uma saudade muito grande dele, que ele é o meu James Bond preferido. Então aproveitando pra você ficar ligado, fique ligado nos quadrinhos da Natália Bila Art Studio. Por exemplo, eu mandei fazer esse quadrinho aqui do James Bond pra mim, porque eu amo James Bond, assisto todos os filmes assim que é possível. E acho que tem uma oportunidade pra você seguir o Instagram dela, ver as promoções que ela vai divulgar com os quadrinhos todos customizados que você pode pedir, com outros filmes, outras frases tão legais de filmes marcantes que a gente ama tanto e a gente assiste o tempo todo, né? Então voltando a falar do Daniel Craig, pra mim ele é o único motivo de ter o prazer de se assistir. Eu gosto bastante dele, como ator, então acho que essa diversidade de personagem que ele criou se tornou muito boa e tá fazendo sucesso, acho que muito por conta dele. Agora, o porquê que eu não gosto da metodologia do Knife's Out? Vamos lá, é um filme de mistério, é um filme de capra-cabeça, que leva muito você pelo ponto de vista do protagonista, que é o do Daniel Craig, do detetive. Então, esse lado confuso na qual ele está tentando desvendar os mistérios, por poucos momentos o diretor Ryan Johnson coloca o público no mesmo ponto de vista que o protagonista. Parece que o filme sempre está um passo à frente de você, então por vários momentos quando você está tentando encaixar, ter alguns tipos de interpretações, alguns personagens e outros, o filme te entrega isso. Ele simplesmente conta uma história paralela e já vai te entregando todas as suas dúvidas, não deixa muito pra uma resolução final e tal. Tudo bem que esse filme dá mais ação numa resolução final de terceiro ato do que o primeiro filme fez, que eu acho que foi muito decepcionante do primeiro, mas esse filme dá uma melhorada. Mais uma vez também, acho que esse elenco de apoio que ele apresentou no início, com algumas características bem interessantes, ele foi se esquecendo durante o filme e acho que foi fugindo de foco o que cada personagem poderia fazer ou poderia, qual era o motivo de cada personagem estar ali. Tudo bem que é explicado de uma maneira bem mais breve, mas acho que não deu muita ênfase pra isso. Então eu não gosto dessa maneira que ele entrega muito fácil a resolução do filme, eu queria ter mais um lado de mistério que eu ficasse completamente por dentro da narrativa, da história, e até mesmo usando o ponto de vista do personagem e do protagonista, pra querer ter as minhas dúvidas, pra eu querer tirar as minhas conclusões. E ali eu tentar desvendar durante o filme, fazer minha cabeça se movimentar, preencher os espaços do que o roteiro poderia estar dando de buraco pra você propositalmente, pra fazer você ter mais interatividade. Então se torna um filme muito facinho, muito engraçadinho, bonitinho de se assistir. A direção de arte é bonita, eles usam muito colorido, os personagens realmente são mais exóticos e tal, então o filme se acaba se tornando mais agradável de se assistir. Eu gosto mais desse segundo filme do que o do primeiro, por isso que eu dou uma nota 7 pra esse filme Glass Onion. Sendo um pouquinho melhor do que o primeiro, eu se torno um pouquinho mais engraçadinho pela interatividade dos personagens do primeiro ato do filme, porque o primeiro filme ficou com aquele monte de família, monte de ator assim, completamente desperdiçados, um bando de gente morta que não serviu pra nada, só ficou olhando a protagonista que era da Ned Armas saindo bem no filme. E desse filme pelo menos tem alguma interatividade ou outra. Comenta aí se você gosta do Knives Out ou se você gosta do Glass Onion. Beleza galera, valeu pelo vídeo, tamo junto e abraço, hein?